Quero um tempo pra mim Intensamente, quero a lua em mim Pra me iluminar, pra me proteger do tempo O tempo que vem, o tempo que vai O tempo que é da gente E o vento vem, e a vida em paz Não sou de mais ninguém E não vou descobrir o amor Que o tempo, só o tempo, me ensinou Que o tempo, só o tempo, me ensinou Quero um tempo pra mim Um tempo pra nós Um tempo de paz Quero a minha emoção No meu coração viver Intensamente Quero a lua em mim Pra me iluminar, pra me proteger do tempo O tempo que vem, o tempo que vai O tempo que é da gente E o vento vem, e a vida em paz Não sou de mais ninguém E não vou descobrir o amor Que o tempo, só o tempo, me ensinou Que o tempo, só o tempo, me ensinou Que o tempo, só o tempo, me ensinou Que o tempo, me ensinou Obrigado.